E falando em empregos, já é comum ver os chamados comerciantes móveis, que percorrem a cidade de carro vendendo seus produtos. E a quantidade desses serviços móveis que vão até o cliente está cada vez maior. Um desses exemplos é o pet móvel. Jorge da Rocha montou o Meu Pet Móvel, um estabelecimento que vai até o cliente. A ideia é atender quem não tem tempo de ir até um pet shop ou prefere acompanhar o serviço de perto. A gente trabalha sempre com hora marcada, tentando priorizar os setores, bairro a bairro, para não existir muito atraso na chegada nas casas dos clientes. Ele marca o horário com a gente, a gente vem na porta de casa e faz todo o serviço que um pet shop comum faz. Banho, tosa, hidratação, com o diferencial de estar na porta da casa do cliente e o cachorro não ter que esperar a sua vez para ser atendido, ele já está atendido na hora. Os clientes do Meu Pet Móvel são satisfeitos com o serviço. A praticidade é um dos principais atrativos. Muito prático, bem confortável, você liga, eles vêm até a sua casa, você deixa as cachorrinhas lá, se quiser, desce, olha, sem problema nenhum. O estabelecimento móvel é um empreendimento cômodo para o morador da cidade grande, onde muitas vezes tem trânsito e nem sempre é fácil ir até o local. A grande vantagem é essa atitude proativa de ir ao encontro do cliente e não esperar que ele venha na loja. E você veja, hoje em dia, numa cidade grande como Curitiba, que o trânsito já é complicado, que as pessoas perdem muito tempo no trânsito, ter alguém que vai em casa me trazer o serviço ou me vender o produto é uma grande vantagem para o cliente. Então, este é o diferencial e a principal vantagem, evidentemente. Obrigado. Obrigado.